E vem no coração, o cheiro dessa vida é o que me dá pra ser E quando está sozinho, eu tenho que te entender E se alguém vem funda de ciência, se cala do ar, não se vê E quando está sozinho, eu tenho que te entender E você sorridamente vai se esquecer E quando está sozinho, eu tenho que te entender E se alguém vem funda de ciência, se cala do ar, não se vê E se alguém vem funda de ciência, se cala do ar, não se vê E se alguém vem funda de ciência, se cala do ar, não se vê E se alguém vem funda de ciência, se cala do ar, não se vê Beleza! Kirito! Meu braçinho Vê você sorrir o que me faz sonhar E quando está sozinho tento me entender Assim a minha pergunta não sei explicar E de verdade se não vai ser malícia E de verdade se não vai ser malícia E quando está sozinho tento me entender E se alguém pergunta não sei explicar E de verdade se não vai ser malícia Vê você sorrir o que me faz sonhar E de verdade se não vai ser malícia 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 Vamos lá! Não tem mais nada! Não tem mais nada! Baby, baby, right here you can light my fire Yeah! I do want to be a girl I do want to be a girl Baby, got to me, baby Herman, will be walking on the night One, two, three, and a coward ZD Baby, let me be your man Will be walking on the night Until the end of holiday Todo mundo bailando! DJ Oxelio Lion Oxelio Lion Deixa comigo! Resume do mesmo! O Lion É um show de sangue União do reggae All of me Baby I will be there to make you starry Baby Oh, lapada! How did you be mine? Qualidade! I've got so much love to share You don't know How I can Baby How can I sing? DJ Oxelio Lion Estou muito sininho! Tém lento直ando as músicas Com as muces uce a super sequência Michael Hassan do I can Envy Let's go! Only to Indie Ha Baby When you are here you can light my fire I can If you've seen me If you've seen me Are your E vem, e vem, e vem Alô, você de Cururupu Alô, os robôs de Minidau, galera de Guimarães Galera de Pigeiro E o robô de Lecmo